Peças lindas em couro legítimo, TDS couros, a gente adora uma jaqueta, né? Tem uma variedade muito grande, por quê? Porque é fabricação própria e é couro legítimo. E aqui na loja tem um outlet de jaquetas femininas, por quanto? 399 reais. Tudo em até 12 pagamentos, olha só, a mulherada vai enlouquecer agora. Tem uma parte aqui com bolsas, com calçados, muita variedade. Esse modelo, por exemplo, quanto, Matias? 134 reais. E se você falar, eu vim na Gazeta, tem ainda mais 5% de desconto, vem cá. Você que gosta de uma bolsa maior, olha esse modelo aqui, quanto? 274 reais. Couro legítimo, tem várias cores. Este modelo aqui, que é um show, gente, quanto? 174 reais. Arrasou, né? Agora tem muito mais, tem calçados femininos, tem um espaço com calçados masculinos e essa jaqueta linda que você está usando, 12 de quanto? 12 de 49,90. Arrasou. Me dá o endereço da loja. Rua do Aroche, 150. Você pode comprar pela internet, despacha para todo o Brasil, tdscouros.com.br, WhatsApp 987170803, couro legítimo.